Nenhum sentimento nos une tanto quanto esse, a emoção toma conta do país e todas as torcidas se unem numa só, dia 25, 6 da tarde, a seleção está de volta ao canal do esporte, vamos torcer e vibrar com a amarelinha, Brasil e Marrocos, amistoso da seleção, na bande. Música Música